Eu fiz coisas erradas mas tô sempre certo Mantenho meus amigos e inimigos perto Digo um dia eu sei como atirar Alce massa pra mirar Olho pra mano Demi E uma filha pra tirar Invisível esme aqui Mais um ladrão da noite De cordão e dedeira Trocada cuja sacanagem rola Solta novinha até de manhã Pra nós fazer o randandandã Dentro da minha van Vou te mostrar no AK-47 Lançando dentro até de manhã Um check de maçã Na vista no bailão da 17 Pra nós fazer o randandandã Dentro da minha van Vou te mostrar meu AK-47 Nós fudendo até de manhã Um check de maçã Na vista no bailão da 17 Só pelo solo já dá pra conhecer papai Solo dedicado do bumbum do gato preto Fiz coisas erradas mas tô sempre certo Mantenho meus amigos e inimigos perto Digo eu sei como atirar Digo eu sei como atirar Alça e massa pra mirar Olho pra mano Demi E uma filha pra tirar Invisível esme aqui Mais um ladrão da noite De cordão e dedeira Trocada cuja sacanagem rola Tá solta novinha até de manhã Pra nós fazer o randandandã Dentro da minha van Vou te mostrar meu AK-47 Lançando dentro até de manhã Um check de maçã Na vista no bailão da 17 Pra nós fazer o randandandã Dentro da minha van Vou te mostrar meu AK-47 Nós fudendo até de manhã Um check de maçã Na vista no bailão da 17 Só pelo solo já dá pra conhecer né E ser bondido Gato Fredo Pra você que passou 365 dias do ano Esperando pra esse CD sair Acabou de sair O Arraiá da Putaria Chama Chama na guitarra Vai solta Em nome de palco da música Piseiro diferenciado E Piseiro Cariri Pansani Eita amoresta Atenção paredão Chama na versão papai Vai começar a brincadeira Vem mulher no aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você caipento Então Traba com essa verebinha Vai novinha Pela pele Então Vai Emmanuel E hoje o bonde pega sorrindo Hoje o bonde pega com raiva Hoje o GW pega sorrindo Hoje o Gato Fredo Que pega com raiva Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Passa Passa Vai passar Passa Vai começar a brincadeira, vem mulher no aque... Eita, eu tô com a boca cheia de cuspa aqui... E guri... Oh... Trapa com a cerebinha, vai novinha, pele a pele então... Vai é Manoel... E hoje o bonde te pega sorrindo, hoje o bonde te pega com raiva Hoje é W te pega sorrindo, hoje o Peppa Music te pega com raiva Vai passar, vai passar, passa, vai passar, vai passar Passa, passa, vai passa porrada, você entra na gloca em rajada Passa tudo essa foda, vai passa, vai passa, vai passa, vai Passa, vai, velho do furico, passa o louco da manhã do passar, pô Então... Passa porrada, você entra na gloca em rajada, sua puça é um palavrão da mulher Vai passa, vai passa, passa, vai passa, vai passa, vai passa, vai Passa porrada, você entra na gloca em rajada, vai passa, vai passa, vai Deixa eu mandar os alunos dessas potências aqui vai Carpe estilo, João da Igreja de Céu, olha a virada João Edson CDs, Carreta RR, Gol do Frango, tamo junto e mixurado DJ Bruno Odonto Tamo junto papai Bora meu parceiro Gomes Tomas Estronda som Estronda revestimento Meu parceiro D.R. Lula Deu carai Tamo junto Hoje não acabou não foi Pode acabar vai Peppa Vai Pidi papai Cansei aqui Pera aí Peppinha Isso daqui é em nome de Master Drive O melhor pendrive do Brasil Solta aí vai Alisson Senes Chegou o tubarão O predador dos paredões Isso é bonito Gato preto DJ Peppa gravando tudo Fique-se com os dias Gato preto estourado Com medo de piriguete Ao dele passa Eu sei que elas conhecem Fala meu nome Capina Grande Caspiranha conhece Fala meu nome Lá em João Pessoa Caspiranha conhece Fala meu nome Lá no Elipa Caspiranha conhece Fala meu nome Doze do Singa Caspiranha conhece Fala meu nome Lá na Marconi Caspiranha conhece Vários contato no zap Vários contato no zap Vários contato no zap Vários contato no tiró No papo vários dido direct Caspiranha conhece Fala meu nome lá no Elipa, Caspiranha conhece Fala meu nome no 12 do Singa, Caspiranha conhece Fala meu nome lá no Marconi, Caspiranha conhece Vários contatos no zap, vários no direct Vários contatos no zap, vários no direct Fala meu nome lá no Elipa, Caspiranha conhece Fala meu nome no 12 do Singa, Caspiranha conhece Fala meu nome lá no Marconi, Caspiranha conhece Vários contatos no zap, vários no direct Vários contatos no zap, vários no direct Vários contatos no zap, vários no direct Tamo junto meu parceiro João Tubarão, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa Você me deu ai, eu to muito emocionado, contra o gato preto e o tubarão Pronto, deu caralho, pouco de ver Tamo junto meu parceiro contra o gato preto, Renan papai, estou louco Carro dinheiro do Madelix, chamo DJ Lima Tá ligado né? Não sei mais, pra onde ir, já que ir Que ele pique, aí DJ Peppa gravando tudo A noite foi Vai lá, ó, da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Tá ligado, acho que sei o que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem que segunda a sexta-feira Tá adianta treinar, cê pode vir Mas vem agora, me rola a rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi tarde Dota pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que o disco baixo Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, me rola a rebola Deu o caralho, pouco de vinho, o cara não canta não, né? O senhor escapa com a cançãozinha aí Bola só de Pou, Pou, Pou Eita, moresta, DJ Peppa gravando tudo É o DJ Peppa Não sei mais pra onde ir Dando nota diferente, é um cantor, né? Dota pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que o disco baixo Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, me rola a rebola Na hora de ir embora, se chora Tem o que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, me rola a rebola Na hora de ir embora, se chora Alô, Pedro Lula, bota no tala aí, caralho Isso não é ideia não, bolo Apoi tá no saquinho vermelho, padrão, tamo junto Alô, estilo, grito, cê genio, tamo junto e misturado Chama, louca, reta do mamute Gol do frango, tamo junto Barra de estilo Ô parceiro Flávio Burgerídez, o maior do Campina Grande E essa novinha, ela quer revoar Hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada Quando escuta o beat do xeretão Oi, essa novinha, quer revoar Hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada A melhor parte é essa daqui, ó Então vai, xeretada no chão Então vai, xeretada no chão Então vai, xeretada no chão Ao som do xeretão Então vai, xeretada no chão Então vai, xeretada no chão Então vai, xeretada no chão Pega, eu errei aqui, vai Então vai, xeretada no chão Então vai, xeretada no chão Ah, o som do xerecão, então vai, xerecada no chão Toma, 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 ó Então vai, xerecada no chão, ah, o som do xerecão Quem é ele? Ele mesmo, MX no beat, viu? Não confundam Xerecão, xerecão, xerecão Esse é bondi do gato preto Alisão CDs E essa novinha ela quer revoar, hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada, quando escuta o beat do xerecão Oi, essa novinha quer revoar, hoje ela tá safada, chamando atenção Ela tá louca, ela fica excitada, a melhor parte é essa daqui, ó Então vai, xerecada no chão, então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão, ah, o som do xerecão Então vai, xerecada no chão, então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão Pera, eu errei aqui, vai Então vai, xerecada no chão Então vai, xerecada no chão, ah, o som do xerecão Então vai, xerecada no chão Toma, 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 toma Então vai, xerecada no chão Ah, o som do xerecão MX no beat, não confunda Isso é bondi do gato preto Alisson C.D.S. Passando em pouco tempo E em cabo o resto Isso é bondi do gato pedo Pisando na lua Gravidade zero Tipo astronauta de bermuda E de chinelo E até sentei pra mandar um Pra ver se era real Se é culpa das estrelas Que tá no meu mapa astral E é que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com 28 Ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar Não sou de fazer pose Gosto de carro baixo Som espancando no 12 Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na nada Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra E a gente faz amor na nave E a gente faz amor na nave Meu mundo sempre foi monático Sou problemático Daqueles que aprecia Mato mais do que fantástico Chega a ser mágico Sem ter esse tempo bom E achou que a NASA Que me fez pra escrever o som Vou botar pra escrever As estrelas no céu Onde o jogo de luz É o brilho da lua E o farol do corcel Até parece papel Quando essa lata treme Não tem lei de silêncio E não tem vizinho Ligando pros PM Vai ver só no telescópio Vai ser mó decepção E olha a vibe do moleque No meio da constelação Tô fugindo do padrão Coisa de outro planeta Pegando estrela na mão Vendo de pé desses cometas Pisando na lua Gravidade zero Tipo astronauta De bermuda e de chinela E até sentei pra mandar um Pra ver se era real Se é culpa das estrelas O que tá no meu mapa astral E é que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com 28 Ainda tentando me entender Que eu sou meio bipolar Não sou de fazer pose Gosto de carro baixo Som espancando no 12 Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na nave Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Aqui a festa continua Eu vou fazer festa na lua E aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na nave Sucesso é um grande hip hop Chama Foi Fiz amor na lua 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 Obrigado.